Lendas do Folclore Okurupira Entre os animais e as plantas mora um menino especial. Com seus cabelos ruivos, protege a floresta tropical. Okurupira é o seu nome e tem os pés virados para trás. Os caçadores que se cuidem, pois ele é um defensor muito sagaz. Quando os homens entram na mata com a intenção de destruir. Okurupira logo aparece e rapidamente os vai impedir. Com sua incrível astúcia, o menino os deixa perdidos. É uma lição por ameaçar a natureza. Ele quer que fiquem arrependidos. Algumas vezes, esse ensinamento vem de uma forma um pouco assustadora. Com assovios tenebrosos, ele manda embora a gente invasora. Se algum homem mau quiser o corrupir a capturar, pode tentar seguir as pegadas, mas a lugar algum vai chegar. Nos momentos de descanso, a sombra das árvores ele aproveita. Se uma vistosa mangueira encontra, debaixo dela ele se deita. Preservar a flora e a fauna, eis do corrupir a missão. É um exemplo para todos e nos ensinam uma lição.